Deus é contigo, o Espírito Santo caminha com você, o sangue de Cristo Jesus é sobre você e sobre a sua família. Deus sabe todos os problemas ao qual você está passando. Ele está falando para você agora, meu filho, minha filha, confie em mim, me busque de todo o coração e encontrareis descanso para a sua alma. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Hoje eu quero trazer uma palavra para você, está lá no Salmo 121. Deus é guarda fiel para o seu povo. Deus é o bem presente na angústia. Deus sabe os seus problemas. Ele sabe tudo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Muitas são as adversidades da vida, mas Deus está contigo. Ele nunca o desamparará. Quero falar para você. Entregue os caminhos ao Senhor. Busque-o de todo o seu coração. E Ele fará maravilhas a você e a sua família. Os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Serão abençoados poderosamente. Entregue o caminho dos seus filhos a Deus. Em oração, Deus está falando hoje, através do Espírito que habita em mim, para você se trancar no seu quarto. E em oração fala, Senhor, eu entrego os meus filhos em Tuas mãos. Faça segundo a Tua vontade, Senhor. Toca-os com Teu poder e glória. Falo para você, Deus irá renovar você. Deus irá renovar os Teus filhos. Porque Ele é o Teu guardador. Ele é o Teu ajudador. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nunca se esqueça. Não há Deus maior do que o nosso Deus. Os outros deuses são deuses que não fazem aquilo que é para fazer. Porque o nosso é o Rei dos Reis. O Senhor do Senhor. Aquele ao qual nós adoramos e glorificamos. Não te deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Ele está falando. Você não vai vacilar. Eu não dormito. Eu não durmo. Eu estou com você 24 horas através do meu Espírito. Quando você está dormindo, meu Espírito está orando por você. Intercedendo por você junto a mim. E eu estou ouvindo as tuas petições. Aquilo que está no seu coração. E retribuirei segundo a minha graça e a minha misericórdia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para todo o sempre. Não tema nada. Não tenha medo de nada. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Não é o dia, não é a noite que irá te molestar. Ele guarda a tua alma. Guarda a alma dos teus filhos. O bem mais precioso que Satanás acha que tem é a alma dos homens. Mas não. A última palavra vem de Deus. Porque você foi formado dentro do Espírito de Deus. Deus é contigo. Deus está te renovando hoje. Deus está te dando forças hoje. Assim como a águia se renova, você é renovado. E vai caminhar com Cristo no poder do Espírito Santo sobre a terra. Levando o reino, sendo embaixador de Cristo. E os seus filhos sendo poderosamente abençoados e encaminhados pelo Espírito Santo em o nome de Jesus. Esta é a palavra que eu deixo para você neste dia. Jesus o abençoe. Deus tem abençoado. Existe o abenço e o abençoado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma